Olá galera, beleza? Nosso mestre aqui, vamos continuar aí com o nosso monomeme. Vamos enfrentar o Chuck e a Sabrina nesse episódio. Vamos salvar aqui já, nosso time tá exatamente assim. Só não vamos começar com o Lento Cheek, que ele é extremamente lento. Vamos começar de... talvez de gigameme ou de Venomote. Budou... é, ele botou o Steph Rock, imaginei. Deu bom, na real. Deu bom que a gente baixou a speed dele. Agora a gente mata... não. Beleza, a gente vai começar com o gigameme, então... Vamos de Bulldoze, mais um. Deixa eu ver se agora... ah! Eu tanquei isso. Ué, agora a gente dá o speed aqui. Tá morto? E... Close Combat, beleza. Venomeme. E sai que... nossa senhora. Já deu muito errado. Aquele bicho é muito rápido, velho. Será que se eu começar assim... É... Não deu tão ruim, não. É que eu já perdi... O Sturge aqui fazendo isso. É... Vamos de novo. Agora eu botei a Damante. Agora é pra tirar um pouco mais. Não mudou muito. Na real eu acho que não mudou nada. Ah, morreu por banho. Tá bom. Close Combat. Dá um meme. Dá um Yoisp. Opa! Ô filhão. Eu já sei o que tu vai fazer já. Vai se buffar. Eu vou tirar todos os teus buffs. Beleza. Ah, deu outro Clinging Scale, velho. É muito cringe mesmo. Ah, tu não fez isso, não. Tu não conseguiu me dar o Poison, velho. Tá um pouco difícil, velho. Burn. Nossa senhora. É, a luta aqui vai ser muito difícil de ganhar, velho. Mas muito difícil mesmo. Behemoth Bash. Critou. Se não tivesse critado, eu não teria me matado. Mas obviamente o cara precisa critar, né? Você critou de novo. Aí você mata. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tu tem um Ar de Charge, velho. Por que que não... Isso, Burn. Isso, isso, isso. Tem que dar o Speed nele. Well. Tem Earthquake esse bicho. Tem que Knock Off. Vai matar na hora. Pô, luta chata, né, mano? Preciso de alguém com um golpe de prioridade. Isso não vai dar certo. 12. De novo. Tá, tomei o Body Press. Tentar botar esse aqui. Scout. Isso, Burn. Toma mais um. Não, esse B. Ah, não. Eu tô... Não posso trocar, né? Tá bom. Esse bicho já se buffou, né, cara? Eu não vou tancar um Poison Jab. Incrível. Simplesmente incrível, cara. Simplesmente incrível esse jogo. Vamos lá. Bull 12. Mais um. Aí o Bull 12. Deu certo. Agora a gente bota esse aqui que não mata. Porque eu não sei lá por que que ele não mata. Cara, cada passiva que não tá matando, acho que não tem jeito, né? Porque matar ele numa só não tem como. Scout. Mais um Scout. Tomou o Burn. Consegui dar o Soul Blaze. Cara, se ele dá isso aí, acaba. Simplesmente acaba. Vamos lá de novo, velho. Luta bacana essa, né, cara? Tá boa. Tá muito equilibrada. Olha, cara. Coisa boa, velho. Tinha dado um Burn, né, cara? Agora? Agora que o bicho já se buffou, não adianta. Agora não adianta. Porque agora vai me matar. Trocar o item do Gigamame. Vamos ver se ele tanca um pouquinho mais. Ah, tu meteu o Stealth Rock agora. Meteu o Stealth Rock antes. Esse bicho tá dando Bulldozer agora. Bremote Basher. Botei o item pra tancar. Botei o item pra tancar lutador. Agora é pra tu morrer. Isso. Earthquake. Eu tomo muito dano, velho. Ah, bicho gritou, mano. Vagabundo esse bicho, velho. Isso aqui dá Speed Tie. Isso aqui bateu antes. Meu Volt Switch. Tomou o Burning. Aí sim, velho. Nossa, ainda o cara encheu muita vida, velho. Mesmo assim. A gente vai botar o Lentotique. Blast. A gente tancou por causa da Barry. Aqui a gente vai de base. Não tem jeito. Blast Kick. Vou botar o Meme Regus. Vamos de Earthquake direto. Nossa, muito dano, hein, cara. Pelo amor de Deus. Shadow Sneak. Morto. A gente não vai matar num Shadow. Vamos de Earthquake. Tancou. Tancou. Morreu. Aí, mano. Tá bom. O que é que eu preciso pra ele mesmo? Um cara forte, né? Quem é que falou com ele, velho? O Meme Regus? Que deu certo. Acho que foi. Então tá, agora a gente tem uma batalhazinha legal, né? Da Sabrina pra fazer. A gente conseguiu derrotar o Chuck. Então vamos lá. Vamos trocar nosso time. Fazer o time lento. Beleza. Talvez a gente tenha que adaptar alguma coisa no time. Mas por enquanto tá isso aqui. Vamos ver se dá pra levar o começo. Só que o começo é um pouco complicado. Eu acho que o Cameruptured vai dar o speed no nosso amigão ali. Um Fisk. Vamos ver. É muito lento. Calma. Esse aqui. É. Nossa. Tá levando, mano. É o que ele leva. Eu não achei que levava, não. A gente pode botar dois itens diferentes aqui. A gente pode botar o Focus Sesh. Vamos ver de Sesh o que que acontece. Dá o fake out aqui. Heart power aqui. Calma. Vamos ver. É, não leva. Não é muito bom, não. Semi speed. Passa chamas. É. Vamos testar. Vamos de novo só. Deixa eu ver uma coisa. Scald não vai matar, né? Matou. Critou. Azar. Critou. Vamos aproveitar a sorte um pouco, né? Custa nada. Mate esse aqui no XM speed. Heart power. Só deu bem menos dano que eu gostaria. A gente bota o Meme Regus. Dark XM speed na Magerna. E vamos de... Earthquake. Azar. Mimo tá... Nossa, critou, velho. Pra quê, mano? Pra que critar, amigo? O 12 e... Shadowsnick? O 12 e Shadowsnick. Morreu. Sério que tu não deu conta de matar o cara, velho. Parabéns. Está de parabéns. Está muito de parabéns mesmo. É um Ice Hammer. Ice Gassler, velho. Eu não troquei os golpes do... Eu não acredito, velho, que eu não troquei os golpes do Mega Meme, velho. Aí eu brinquei, mano. Thunder Punch. E um Crunch, vamos ver. Chegou primeiro. Ice Sword Dance, né, cara? Isso aí que complica a vida, velho. Que agora vai dar muito dano isso. Fire. Tomou o Flint. Nossa, não deu... Não deu dano. Mato isso aqui, então. Que agora... Eu mato isso aqui. Morreu? Morreu? Passou. Passei trolando, velho. Ah, cara. Tá bom. Falaram aí que não ia ver o Aldino físico mais. Tá aí, eu esqueci de trocar os golpes do Aldino. Tá aí o Aldino físico. Mano, podia estar de... Thunderbolt, eu acho. Ele aprende... Ice Beam. Ele aprende. Eu acho que ele aprende Thunderbolt. Lançar chamas. E não, estava com um Punch, velho. Totalmente trolando no negócio. Olha os golpes que podia estar. Tá bom, né? Ficou no esquema aí. Condizendo com o nosso desafio. Que é trollar pra caramba. Mas é isso aí, então. Agora tem que arrumar todo o time. A gente vai arrumar o time aqui. A gente pode vir aqui, né? Caso alguém não lembre disso. Pegar as vezes de volta. Ao Stats. Isso aí. Então esse aqui vai ficando por aqui, então... A gente vai ir pras rotas depois. Valeu, então. Até a próxima.